O que é você? Eu tenho, é doutor. Obrigada. Bora. Vamos ver aqui pra avisar, bora. Veja que eu queria ficar bem no casal aí junto. Qualquer coisa aí. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Olha o que resultou. Caiu uma barreira ali, ó. Tá vendo aí? Tô vendo ali, ali, tô vendo. Porque era assim, aqui era assim.